Olá, olá! Que bom que você está aqui! Se você ainda não me conhece, eu sou a Pri Leite e eu estou trazendo uma sequência redondinha para você se energizar, alongar e cultivar confiança em você mesma. Espero muito que você goste. Vamos lá? Muito bem! A gente vai começar sentadinho, sentadinha, onde você estiver. Você pode sentar em uma almofada, remova suas bandas para os lados e a gente vai começar com respiração. Calma, calma, calma! Não foge, não! Você que está pensando na sua cabeça, Pri, eu sou muito ansiosa, eu não consigo! Manda a sua ansiedade lá para o lado, fala depois, agora não, que a gente vai fazer um compromisso aqui, eu e você, você e eu, que a gente vai fazer essa aula inteira juntas, ela é curtinha, porque você consegue, eu tenho certeza. Combinado? Combinado! A gente está trabalhando a nossa autoconfiança, então, mesmo que você não consiga fazer tudo, fica comigo até o final. Eu sei que você consegue, por favor, não me deixa na mão. A gente vai sentar de uma forma confortável, o que quer que seja confortável para você, tá? A gente vai dar uma mexidinha aqui de um lado para o outro, vai se ajeitar. Coluna longa, principalmente se você tem o hábito de ficar assim, tá? Abre o peito, alonga, a coluna solta, os ombros, peito aberto. Topo da cabeça, como se alguém estivesse puxando o fiozinho de cabelo em direção ao teto. Olha só, você já cresceu, já está maior, ocupando mais espaço, que coisa mais linda! A gente vai colocar a mão esquerda no peito e a mão direita ali embaixo do umbigo, tá bom? Eu vou convidar você em casa, se for seguro onde você está, fechar os seus olhos. Você consegue! Inala profundamente pelo nariz, pausa por um, dois, três. Abre a boca, exala, solta. A gente vai fazer isso mais uma vez. Inala profundamente pelo nariz, alonga a coluna um pouquinho mais, segura por um, dois, três. Abre a boca e solta. Agora fecha os lábios levemente, se for possível, se você conseguir respirar somente pelo nariz. Procure relaxar o seu rosto, soltar os seus ombros, manter a coluna longa. As mãos, dessa maneira, elas ajudam a acolher o nosso corpo físico e dizer que está tudo bem. Então, tem um momento aqui para você inalar, enchendo a sua barriga, como se você estivesse enchendo um balão. E na exalação, traz o seu umbigo em direção às suas costas, esvaziando o balão. Devagar, sem pressa, aqui e agora só mais três vezes comigo, você consegue. Inala, enchendo o balão, enchendo a sua barriga, no seu ritmo. Na exalação, trazendo o seu umbigo em direção à sua coluna, soltando os ombros, alongando um pouco mais. Relaxando o maxilar. Inala, enche a barriga, enche o balão. E na exalação, o umbigo em direção à sua coluna, esvaziando, procurando fazer a sua respiração mais longa e consciente. No seu ritmo, sem pressa, procurando fazer com que a sua respiração seja longa e consciente. Na inalação, você sente a sua coluna alongar e crescer um pouco mais. E na exalação, sente o seu corpo, permite o seu corpo relaxar um pouco mais. Com as palmas das mãos voltadas em direção ao seu corpo, se acolhendo. Tenha um momento para você repetir mentalmente, mesmo que você ache cafona, mas vai comigo. Eu sou capaz. Repita mentalmente para você mesmo. Eu sou capaz. Faça essa sugestão para o seu cérebro cada vez mais acreditar. A gente acredita nas histórias que a gente conta para a gente mesmo. Então vamos lá, mais uma vez. Inala. Exala. Repita mentalmente, ou se você quiser falar em voz alta. Eu sou capaz. E essa é a intenção da nossa aula. Gentilmente abra os olhos, se eles estiverem fechados. Solte as mãos. Eu disse que você conseguia, não disse? Vem para uma postura de quatro apoios. Então a gente vai espalhar bem os dedos das nossas mãos aqui. Separa os joelhos na distância dos quadris e a gente só vai dar uma balançadinha aqui nos quadris. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Que nem gatinho, sabe? Só dando um oi aqui para os quadris. Volta para o centro. A gente vai inalar. Abre o peito, nossa amiga. Postura da vaca. Levanta o queixo. Exala. Redonda. Postura do gato. Inala. Abre o peito. Exala. Exala. Empurra, 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 empurra. Mais duas vezes assim. Inala. Abre o peito, dando um oi para a coluna. Exala. Redonda. Exala. Excelente. Inala. Expande. Levanta o bumbum. Empina o bumbum. Levanta o queixo. Exala. Traz o queixo para dentro. Osso público para dentro. Empurra o chão. Inala aqui de volta para o centro. Postura neutra. Como se você fosse uma tábua. Uma mesa. Você vai estender sua perna direita assim. Bola do pé direito no chão. E vê se você consegue levantar o pé direito. Tem um momento aqui para você respirar aqui, tá? Se for possível, levante a mão esquerda lá para frente. Como se você fosse dar um oi para alguém aqui. Empurra o chão com a sua mão direita. Traz o umbigo, o abdômen, em direção à sua coluna. Mantenha a cervical, o seu pescoço longo. Exala. Mão esquerda no chão. Joelho direito no chão. Vamos lá, ao outro lado. Estende a perna esquerda. Bola do pé esquerdo no chão. Empurra o chão com as mãos. Ativa os seus braços. Levanta o pé esquerdo. Você vai sentir tudo ativando aqui na sua perna esquerda. Você pode ficar aqui. Quem quer um pouquinho mais, vai trazer a mão direita lá para frente. Como se a gente fosse dar um oi para alguém. E aí, beleza? Não olhe assim para sempre. Para cima, tá? A gente não está flexionando para trás. Queixinho para dentro. Respira. E continua empurrando o chão com a sua mão esquerda. Exala. Mão direita no chão. Joelho esquerdo no chão. Os dedos dos pés juntinhos. Traz o bumbum lá para trás. Não dá uma alongada aqui na coluna. Ah! Espreguiça. Postura da criança. E aqui, traz bastante. Ativa bem os dedos das suas mãos. Espalhando os dedos das suas mãos. E quase como se alguém estivesse segurando as suas mãos e puxando as suas mãos lá para frente do seu espaço. Realmente alongando as suas costas. Respira. E repita mentalmente. Eu sou capaz. Mais duas vezes. Eu sou capaz. Eu sou capaz. E se você precisar de um tempo durante a aula, vem para essa postura. Postura da criança. Combinado? A gente vai inalar a postura de quatro apoios. Você vai trazer o seu pé direito aqui para frente entre as mãos. Tá bem? Olha para frente. Levanta o seu joelho esquerdo. Aí a gente vai ter um momento aqui para você realmente se alinhar. Tá bom? Para você sentir que você não está botando muita pressão no seu joelho direito. O joelho direito está aqui na mesma linha do seu calcanhar direito. Olha para frente. Coloca bastante ênfase ali na bola do pé esquerdo. Se for muito. Você fala, Pri, já está doendo tudo. Coloca o joelho esquerdo no chão. Sem problema. Tá bom? A gente vai com as pernas fortes inalar. Postura da crescente. Solta os ombros. A gente vai respirar aqui um tiquinho. E a gente vai fazer uma coisa divertida. Você vai trazer a sua mão direita lá para frente. Eu vou demonstrar para você primeiro. Aí você vai exalar. Você vai trazer a sua mão direita aqui em direção à sua cintura. Você vai olhar para frente. Traz a mão esquerda para frente. Para baixo. Joelho esquerdo em direção ao peito. E... Você viu? Eu fiz em câmera lenta para você, tá? A gente vai fazer juntas. Então, tem um momento aqui para você achar a sua postura da crescente. Mãozinha direita lá para frente. Inala. Exala. Coordenação motora. Ai, não posso rir fazendo isso. Dá um chutinho. Devagarzinho. Vai lá para trás. Inala. Postura da crescente. Vamos fazer isso mais duas vezes, tá? Respira. Foco. Você consegue. Mesmo que você dê uma dancinha aqui comigo. Inala. Exala. Pisa lá para trás. Postura da crescente. Respira. Mais uma vez. Inala. Exala. Uhul! Volta para a postura da crescente. Você divertiu em casa? Exala as mãos para baixo. Pezinho direito lá para trás. Postura do cachorro olhando para baixo. Respira. É o nosso primeiro cachorro. Deu para se divertir nessa, né? Vamos caminhar o nosso cachorro? Vamos! Flexione o joelho por vez. Mexendo seus quadris de um lado para o outro. Que nem a gente fez na postura de quatro, lembra? Respira. Respira. Alongando as suas costas. Um pouco mais. Seus quadris e as suas pernas. Volta para o centro. Vamos respirar aqui no Adho Mukha Shavasana. Você fala, Pri, eu não gosto. Flexiona os joelhos. Levanta o bumbum. Levanta os calcanhares. Tudo bem. Isso aqui fica melhor para você, beleza? Essa é uma opção muito bacana. Quem tem mais flexibilidade nas pernas, pode trabalhar em trazer os calcanhares para baixo. Ative as suas pernas, levantando as rodelinhas ali dos seus joelhos. E continua trazendo o seu quadril para cima e para trás. Como se fosse o topo de uma montanha. Eu sou capaz. Mais duas respirações a gente consegue. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Repete até você acreditar, tá bom? Exala os joelhos no chão. E você vai trazer o pé esquerdo para frente. Olha para frente e lembra do rolê, né? Que você pode manter o seu joelhinho no chão. Ou levanta o joelho direito. Coloca a bola do pé direito bem firme aqui no chão. Olha para frente como se fosse... É por isso que se chama da postura do corredor, né? Como se a gente fosse... Para sair para uma corrida. Olha para frente. Quando você está alinhado, ajustado, estável nas suas pernas, inala. Postura da crescente. Respira. Se ajusta aqui. Acha um lugarzinho para você olhar na frente. Para você ter um pouquinho mais de foco. A gente vai trabalhar nosso equilíbrio. Eu vou ficar quieto para a gente realmente focar aqui na sequência, beleza? A gente vai trazer a mão direita para frente. Desculpa, a mão esquerda para frente. Exala. A gente vai fazer o nosso movimento de pêndulo. E volta para a crescente. No seu ritmo. Voltou? Vamos de novo. Inala. Exala. Respira. Esse movimento com os braços ajuda você a ter mais estabilidade, tá bem? Mais uma vez, só mais uma vez. Inala. Exala. Exala. Postura da crescente. Respira. Exala as mãozinhas para o chão. Pé esquerdo lá para trás. Postura do cachorro. Respira bonito. Respira bonito. Trazendo mais energia, mais sangue aqui para a nossa cabeça. Nosso cérebro, para o nosso coração. Quando a gente traz a nossa cabeça abaixo dos nossos quadris. Ajuda a trazer energia. Respira. Mais duas respirações profundas. Mentalmente, eu falando o nosso mantra de confiança em você. Exala os joelhos no chão. Cruze as pernas atrás de você. Sente-se. E... Deita. Vamos deitar? Vamos! Dá um apertão aqui. Traga os seus joelhos em direção ao seu peito. Parece que isso aqui não é nada. Mas isso aqui ajuda a estimular o seu sistema digestivo. A relaxar as suas costas, tá bem? E a gente vai manter os joelhos flexionados. Abre as suas asinhas para os lados com os cotovelos flexionados. Exala os dois joelhos para a direita. Para você ter uma torção legal. Inala. Exala. Permita-se relaxar. Solta. Mais três respirações aqui. Deixa a sua coluna soltar um pouco mais. Inala. Inala de volta para o centro. Joelhos em direção ao peito. Dá um apertão. Exala os joelhos para a esquerda. Isso aqui é legal para você fazer na sua cama também. Quando você acorda de manhã. Quando você está enrolando na cama. Quem enrola na cama? Eu enrolo muito. Se não meu filho subir em cima de mim de manhã. Eu não saio da cama. Aí você pode fazer essa torçãozinha aqui gostosa também, tá? E repetir mentalmente a sua afirmação do dia. Você pode visualizar o seu dia também. Ou se a noite você pode agradecer pelas coisas do dia. O que aconteceu. Que você é grato. Coloca os pés no chão. Aí a gente vai abrir os joelhos para os lados. Que nem um livro. Coloca a sua mão esquerda no seu peito. A mão direita embaixo do seu umbigo. Que nem no comecinho da aula. Só que agora deitado, né? Você vai sentir o alongamento na sua virilha. Na parte interna das coxas. Fecha os olhos, se possível. Inale profundamente pelo nariz. Pause. Abre a boca e exala. Mais uma vez. Inala profundamente pelo nariz. Enche o seu tanque. Pausa. Abre a boca e exala. Solta. Tem um momento aqui para você se acolher. Para você saber que você pode contar com você. Que você está muito aqui para você. E eu também estou muito aqui para você. Se aqui estiver muito gostoso. Você pode ficar aqui mais um pouquinho. Caso contrário. Estende as pernas. Para a nossa postura da Shavasana. As palmas das mãos voltadas para cima. Do ladinho do seu corpo. Você pode ajeitar aqui a sua roupa. O que você tiver que ajeitar. Para você sentir confortável. Convide o seu corpo a derreter. Que nem sorvete em dia de verão. Seu rosto. Lembra que eu falei que a gente ia até o final da aula? Você está aqui no final da aula, cara. Olha que maravilha. Tenha um momento aqui para você reconhecer. A sua dedicação. A sua energia. E permita-se descansar e relaxar por um minutinho. Em silêncio. Deixarei. Agora próximo ao passo. Em silêncio. Perfecto. E aí E aí Aos poucos, volte para a sua respiração. Mexa os dedos dos pés e das mãos. Espreguiça. Realmente como se você estivesse acordando. Espreguiça, espreguiça, espreguiça. Flexione os joelhos. Role para o lado. Com a ajuda da sua mão, vem para uma postura sentada, que nem no começo da aula. Traga a sua mão esquerda no seu coração. Dessa vez a mão direita em cima da esquerda. Peito aberto, ombros soltos, rosto tranquilo. Tem um momento para você se conectar com o seu ritmo, com o seu coração e com a força e a capacidade que existe dentro de você. Porque você é capaz. Muito obrigada por estar aqui comigo e até a próxima. Do meu coração para o seu. Namastê. Tchau. Tchau.